Olá amigas, meu nome é Vanessa Castro e nós estamos continuando com a leitura do livro Oração Fervente de Priscila Scherer com a estratégia de número 2, o foco, e hoje nós vamos focar no verdadeiro inimigo, aquele com I maiúsculo. Bem, você sabe quem é e você simplesmente não pode deixá-la à vontade enquanto você joga dinheiro, raiva, lógica e psicologia em seus problemas em uma vã tentativa de resolvê-los. Afim de viver em vitória, você tem que acabar com o blefe do inimigo afastar a cortina, abrir os seus olhos espirituais e permanecer continuamente ciente de quem está verdadeiramente por trás de várias dessas coisas pelas quais você vive culpando as circunstâncias a sua educação, o seu namorado ou quem quer que seja até você mesma. Na oração você pode fazer diferente é possível manter este nível de foco, porque a oração, talvez mais do que qualquer coisa, pretende ser uma experiência reveladora. A oração é um lembrete para você mesma, bem como uma declaração para o inimigo de que você sabe que ele está presente, que você está alerta em relação a ele. Quando você traz as suas preocupações e medos e irritações ao Senhor em oração, você está alinhando o seu espírito fraco com toda a força do Espírito Santo de Deus, em vez de continuar falhando, tomando a batalha em suas próprias mãos e batalhando contra as pessoas erradas. Você está se unindo a todo o poder do céu para levar a sua luta diretamente à fonte do problema. Você está seguindo os exércitos do Deus vivo em direção à tenda onde o seu inimigo está cozinhando os seus projetos mais astutos contra você e você está arrebentando o seu arsenal de estratégias, certificando-se de que ele saiba que você sabe o que ele está aprontando. Eu não estou dizendo agora que cada desconforto da sua vida esteja automaticamente vindo do abismo do inferno. Às vezes a simples natureza do mundo em que vivemos pode nos trazer tribulação e às vezes as consequências do colher o que semeia de nossas próprias ações podem nos colocar em posições árduas e desafiadoras. A Bíblia nos diz que Deus é soberano o suficiente para empregar qualquer dispositivo necessário e trazer os nossos corações de volta a ele. Talvez ele esteja querendo descobrir pecados ocultos ou quem sabe nos ensinar lições sobre confiança ou nos refinar e preparar da maneira que ele considera oportuna em sua mente onisciente e amorosa. Mas Deus, em contraste com o inimigo, quer que nós saibamos que ele usará qualquer medida para nos ajudar e nos fazer crescer, mesmo que tenhamos que passar pela dor temporária causada por essas medidas. Ele quer que nós saibamos que podemos confiar nele, mesmo através da dificuldade da disciplina ou dos inevitáveis acontecimentos da vida em um planeta decaído, porque ele promete que todas as coisas cooperam para o nosso bem e seus propósito. Isso está escrito em Romanos 8, 28. As obras do diabo, no entanto, são muito diferentes. Elas estão sempre acompanhadas de trevas e engano. Capa e espada, fumaça e espelhos, ele se disfarça como um anjo de luz. Sucesso para ele significa trazer discórdia à sua casa, igreja, local de trabalho, bairro e fazê-lo de tal forma que ninguém sequer desconfie que ele está no meio disso. Ele sabe que a nossa resposta física natural é acusar uns aos outros em vez de o acusarmos, atacando, contra-atacando, apontando o dedo, transferindo a culpa, enquanto ele se assenta na entrada, monitorando a inquietação do lado de dentro, diabolicamente esfregando as mãos e admirando o quão hábil ele é e os alvos fáceis que nós somos. As falsas ideologias da cultura, obsessão com aparência, percepção de valor, redefinição da família e tudo isso, não foram desenvolvidas por acaso. Não acredite nisso sequer por um segundo. As tentações que apelam aos seus desejos específicos e o fato de que eles aparecem em seus momentos mais fracos e mais vulneráveis não são acidentais. A desarmonia e a disfunção que ocorrem em seus relacionamentos mais valiosos não são mera coincidência. Nenhuma dessas coisas é uma questão do acaso. São as táticas enganosas do inimigo e de sua comitiva do mal, se movendo no domínio celestial e em seguida manifestando-se no reino espiritual. E eu digo que se ele quiser continuar agindo, então nós vamos arregaçar as mangas, vamos vestir a armadura e vamos com tudo para cima dele. O apóstolo Paulo em Efésios 6, 10 e 11 escreveu palavras que valem a pena memorizar e recitar regularmente para nós mesmas. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, colocando sobre si a armadura de Deus e assim tornando-se capazes de ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aqui são elas, as armas e a proteção necessárias para derrotar ativamente o verdadeiro inimigo. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, mais conhecida como a palavra de Deus. Eis aqui algo árduo, metal pesado, mas olha além da criativa metáfora bélica para ver o poder verdadeiro por trás de cada peça do equipamento do campo de batalha. Verdade é o padrão de Deus, a referência objetiva e mutável da Bíblia pela qual governamos e alinhamos as nossas vidas. Justiça significa viver corretamente o processo pelo qual aplicamos essa verdade em nossas vidas e por seu espírito, produzimos uma conduta que honra e agrada a Deus. Paz é a estabilidade interna, profunda e eterna que o cristão possui em virtude do relacionamento com Jesus, um senso de equilíbrio que não é sujeito a circunstância externa. É também a qualidade que nos permite viver em harmonia com os outros. Fé é a aplicação daquilo que se acredita, o processo de materializar a nossa fé e viver a luz da fé em termos práticos. Salvação é tanto a nossa segurança eterna em Cristo quanto a plene herança que nos foi dada devido ao nosso relacionamento com Ele, incluindo nossas bênçãos, status e identidade. Tudo que recebemos que nos permite viver vitoriosamente para Ele. Palavra de Deus é a sua palavra relevante, pessoal e presente para nós hoje. A Bíblia pode ser um livro antigo, mas o Espírito de Deus a renova e a torna viva para nós. Quando você resolve usar essas armas, armas que não são humanas, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas do inimigo, você pode cortá-lo na raiz e acertá-lo no ponto fraco. E novamente a única arma que une todo este conjunto, a que ativa e infunde a nossa armadura com o poder do próprio Deus, é a oração. Oração. Orando em todo o tempo, com toda a súplica no Espírito, disse Paulo. Efésios 6, 18. O original traduzido para em todo o tempo neste versículo é a palavra kairos, que significa tempos específicos, ocasiões precisas e eventos particulares. Na guerra espiritual, quando detectamos atividade inimiga e utilizamos as várias peças da armadura, nossas orações precisam ser ferventes e específicas, estratégicas e pessoais, ligadas às necessidades específicas que surgem na ocasião específica. Esse é o tipo de oração que energiza a armadura de Deus até a máxima eficácia, quando oramos com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ore por você, ore por mim, ore por todos nós, diz ele, para que vivamos com a cortina puxada para o lado, para sermos capazes de detectar o verdadeiro inimigo quando virmos. E através do corajoso e poderoso nome de Jesus, ore para que nós vivamos vestidas com a nossa armadura e não deixemos que as forças sobrenaturais de Satanás causem estragos nesta casa, neste coração, neste dia. Isso significa ser focada e estratégica na oração. E isso funciona, eu estou lhe dizendo, armas físicas podem funcionar em batalhas físicas, coisas como esforçar-se mais, acordar mais cedo, mudar-se para um novo bairro, fazê-lo dormir no sofá, dar-lhe um pouco de atenção, mas nós não estamos lidando com nenhuma batalha física. Por mais que você quisesse que fosse, não importa o quão mais confortável a vida seria e também muito mais controlável. Estamos em uma guerra espiritual, então precisamos de armas espirituais. E amanhã nós vamos falar a respeito dessas armas espirituais que estão à nossa disposição. Eu espero você lá, um grande abraço, fica com Deus!